Se for preciso eu pego um barco e olhando por seis meses o peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a todas forças e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A galera que eu tô longe é um desperdício Eu sou o primeiro dos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante Chega na hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Se for preciso eu pego partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você Não, não é, não é, não é, não é, não é. Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás Milhões de anos, quando todos os continentes se encontraram Pra que eu possa caminhar até você E eu sem mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as júrias não que dizem nada Mas existe alguém que pode resgatar Suas fé no mundo, existe mais Também perdi o meu rumo Acabou o canto, ficou mudo Eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa, mas é muito melhor com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa por você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa por você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa por você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Obrigado.